Tavira é uma povoação muito antiga devido à presença de povos como fenícios, gregos e cartagineses que colonizaram partes da Península Ibérica no século VIII a.C. Os fenícios, população dedicada à navegação e ao comércio fluvial, ter-se-ão assentado no povoado de Tavira não só pelas condições geográficas do seu porto, como também pelo clima, pelas diversas nascentes de água, pela fertilidade estuarina e agrícola do sítio e de seus arredores. Do mesmo modo, mais tarde, os galo-celtas vindos por mar teriam desembarcado em Tavira em meados do século IV a.C. Mas pouco se sabe, sob o período de mais de mil anos, entre o abandono do povoado turdetano da Idade do Ferro em finais do século IV a.C. e o nascimento da Alcaria de Tavira nos finais do século XI d.C., por conseguinte, num período já muito avançado do domínio islâmico. A urbe medieval de Tavira cresceu à volta da colina de Santa Maria, que constituía o conjunto político com a presença da mesquita e do castelo, no meio de um labirinto de ruelas estreitas, becos e casario que percorriam o interior das muralhas. A colina sobranceira ao rio Sequa, na sua cota mais elevada de cerca de 20 metros acima do nível do mar, está delimitada à norte por uma cordilheira de serras que, desde o Atlântico ao Ocidente, impõe a Serra do Monchique e, ao oriente, a Serra do Caldeirão, onde correm vales profundos, densas florestas e agrega um conjunto de montes de menor declive ao redor de Tavira. A oeste e a sul correm o Oceano Atlântico, separado por um cordão do NAR, que protegia a povoação dos avanços do mar, mas também dificultaria o desembarque de invasores nesta faixa costeira. Na Orla Oriental, a 30 quilómetros desta localidade, os montes vão se aplanando até à margem direita do rio Guadiana, via privilegiada de transporte e de comunicação com as praças norte-africanas e mediterrâneas ocidentais. O rio Sequa passava-se a val, quando o caudal o permitia, ou na praia-mar, com utilização de barcas e jangadas, no mesmo ponto onde teriam passado as vias romanas, de que fornece notícia o célebre itinerário de Antonino, ligando as terras da atual cidade de Castro Marim, que borda o rio Guadiana, ao atual sítio das Antas, passando pela povoação de Tavira. De restas, ligações viárias no interior da região, que melhor se conhecem, são pelo menos duas, utilizadas pelos cavaleiros de Santiago durante a Reconquista. Uma que vinha de Aljustrel, em direção ao castelo de Paderno, passando pela serra de Urique, e outra que saía de Beja para Faro, com passagem por Almodóvar, Salir e Lolé. A última era a mais importante, pois é provável que corresponda a uma antiga via romana, que esteve em uso até os finais do período medieval, e foi essa que D. Afonso III utilizou para lançar a Ostra Régia até Faro, em 1249. Quando os moros do norte de África atravessaram o Estreito de Gibraltar, e desembarcaram na Península Ibérica, encontraram uma monarquia visigótica, fragilizada pela Guerra Civil e fragmentada em grupos distintos, que venceram na célebre Batalha de Guadalete, em 19 de julho de 711. Tornou-se assim possível aos árabes tomar todo o sul peninsular, a que chamaram de Al-Andaluz, e a sua zona extrema ocidental, correspondente ao atual Portugal, o Garbo Al-Andaluz, ou simplesmente o Al-Garbo. A partir da chegada do contingente muçulmano, o Garbo foi cenário, ao longo de toda a islamização, de rebeliões, revoltas e autonomias, alimentadas por uma dissidência relativamente ao centro do poder do Império Islâmico. Um novo golpe de Estado, na região do Al-Andaluz, iniciou uma guerra civil em 1909, a Fitna, que conduziu à fragmentação do principado muçulmano em pequenos reinos rivais, os reinos de Taifas, encabeçados por senhores ambiciosos, que sonhavam estender os seus domínios às regiões vizinhas, embora muitos deles tivessem tido uma existência passageira. Estes principados, para manter os reinos conquistados, toleravam os hábitos e a religião das populações locais, em troca de uma tributação, ou impostos devidos à administração pública muçulmana, o que lhes serviria para financiar a guerra. O caso é que estes conquistadores perperes, tanto almorávidas como almóadas, tiveram uma participação considerável na evolução de Tavira, com a ampliação das muralhas de novas torres em tapa militar, em que sobressai as albarrãs e a construção da ponte. Também, na vida económica, destaca-se a implantação de uma área portuária e comercial, com os seus arrabaldes de pescadores e de comerciantes, certamente implantados nas margens do rio, junto aos areais onde aguavam espesadas parcas de mercadorias, os rápidos voleiros de corso, se construíam e reparavam galés e outros navios, em instalações a que chamavam de tercenas. Haviam ainda armazéns de pescado e de salga, que tornavam possível o armazenamento e a comercialização dos produtos excedentários. Tavira estava a pouco menos de uma légua da Barra, cinco da cidade de Faro, seis de Lolé, duas da vila de Cacela e quatro da vila de Castro Marim. Este burgo contaria com cerca de dois mil mouros, instalados em arrabaldes, junto às muralhas do castelo, na primeira metade do século XIII. Naquele tempo, o governador Moura em Tavira era a bem-fabila, que vivia em relativa harmonia, junto do seu séquito, onde todos os dias, às portas do castelo, a população vinha escoar os seus produtos, pois a vila mantinha a principal praça no interior da muralha, enquanto a Praça da Ribeira fervilhava de mercadores que procuravam adquirir, trocar ou vender as suas mercadorias, num cotidiano onde a vida da terra e do mar se mantinham ativas em torno da importante aglomeração. E era assim que a organização económica da época muçulmana promovia os produtos da região, cereais, trigo, centeio, frutos frescos, frutos secos, azeite, pão, mel, peixe de várias espécies e o sal. Mal sabiam os mouros que muito em breve esta situação iria mudar. Reza a crónica da conquista do Algarve existente no arquivo municipal de Tavira, que muçulmanos e cristãos concordaram sobre uma trégua de três meses, de julho a setembro de 1242, para que aqueles pudessem reunir todas as colheitas, caso Tavira viesse a ser resediada. Durante este período, um pequeno destacamento de monges militares permanecia em castela a descansar e a reunir mais soldados antes de se lançarem novos assaltos. Enquanto isto, alguns dos cavaleiros santiaguistas decidiram ir caçar no sítio das Antas, nas cercanias de Tavira. Dom Pai Correia preveniu logo o comendador mor, Dom Pedro Pais, do perigo que enfrentaria o pequeno grupo de cristãos ao penetrarem em terras inimigas distantes da base de castela, tendo em conta que os mouros eram muito apegados tanto às terras como às suas mulheres. Dom Pedro Pais assegurou que não havia motivo para preocupação, pois estavam em período de tréguas e iam em paz. Ao chegarem a Tavira, os seis cavaleiros, em vez de se desviarem da vila, decidiram ir cruzar a ponte e atravessaram a praça da vila em direção ao campo das Antas. A crónica diz ainda que os muçulmanos ficaram espantados diante da provocação dos cavaleiros e lançaram-se em sua perseguição atacando-os no sítio das Antas. Os freires, ao perceberem das intenções do inimigo, tentaram defender-se como puderam e foi então que Garcia Rodrigues, mercador cristão que na sua rota habitual de comércio entre Faro e Tavira, interrompeu a viagem para ajudar os freios de Santiago. Enviou um mensageiro a toda a abrida a avisar Dom Pai Correia enquanto a caravana de mercadorias puxada por mulas prosseguiu na lenta e penosa marcha tendo o mercador prometido aos seus servidores que fossem partilhadas entre eles caso não sobrevivesse aos ataques. Dom Pai Correia, ao saber da emboscada, lançou-se com um esquadrão em socorro dos seus homens atravessando a praça da vila e deixando os mouros boquiabertos por não acreditarem que o mestre tivesse conhecimento do ocorrido, mas temendo que pudesse acontecer, encerraram as portas da vila. Quando Dom Pai chegou às andas, encontrou os corpos ensanguentados dos seus cavaleiros e do mercador já sem vida. Um misto de sofrimento e de revolta invadiu Dom Pai Correia que se lançou num arriscado ataque e depois de intenso combate vingou a morte dos seus cavaleiros naquele local enquanto outros em fuga foram abatidos no caminho de volta a Tavira. O massacre continuou na vila causando a morte a uma boa parte da população quando perto da moraria alguém abria a porta do postigo para recolher aqueles que fugiam a uma morte certa mas ao deixarem passar os mouros foram bruscamente surpreendidos por Dom Pai Correia que forçou a entrada com os seus homens e logo se apoderou das fortificações. Foi assim, inesperadamente, que Tavira foi tomada do jogo dos mouros no dia de São Bernabé em 11 de junho de 1242. Depois de se assegurar da defesa da vila de Tavira Dom Pai Correia regressou com os seus companheiros de armas às Antas onde permaneciam os cavaleiros massacrados ordenou a recolha dos corpos para serem transladados para a Mesquita Mor então Sagrada Igreja de Santa Maria e mandou fazer um monumento gravado com os sete escudos e as vieiras de Santiago. Depois, em soleno procissão os corpos dos seis cavaleiros e do mercador foram acompanhados ao musoléu onde foram depositados e os seus nomes inscritos na supultura. Estes mártires da fé cristã teriam mais tarde segundo a lenda aparecido a Dom Afonso XI de Castela que veio pôr Cerco a Tavira em 1337 e desistiu ao ver que a Vila Algarvia estava defendida não apenas pelos vivos mas até pelos mortos. Anos mais tarde também o túmulo de Dom Paio Correia foi homenageado depois dos restos mortais serem transladados para a mesma igreja onde foi colocada uma lápide do lado da Capela Mor. Não se sabe ao certo se o governador Moro a bem-fabila morreu durante os confrontos ou se lhes sobreviveu. Embora a nosso ver o Alcaide Moro pudesse ter escolhido a fuga por caminhos ocultos a fora das muralhas e encontrados com dirijo no caminho para Andaluzia uma vez que existiam subterrâneos dentro do recinto amuralhado com ligação ao rio. O Alcaide teria desaparecido sem deixar rasto enquanto cristãos e muçulmanos digladiavam entre si a posse de Tavira. Refere ainda a lenda que o Alcaide temendo ver a filha refém dos militares cristãos e não podendo levá-la consigo decidiu encantá-la na cidadela do castelo na esperança de algum dia ali voltar a governar. E assim perpetuou-se a lenda do aparecimento da mora encantada a pairar sobre o castelo nas noites de São João e a suspirar pelo seu triste destino. O Alcaide